Olá gente, tudo bom? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, estamos já no mês de agosto E mês de agosto é o mês de meu aniversário Faço 20 anos em agosto dia 19 E gente, já como é o meu aniversário É um mês muito especial Eu resolvi transparecer aqui no canal E gravar diversos vídeos Muitos vídeos Sim, voltei aqui Para o meu cenáriozinho Que eu já gravei há bastante tempo Dessa forma que eu estou gravando E esse mês vai ter diversos vídeos Ah gente, e outra coisa Se vocês estiverem soltando zoada de bomba É porque meus vizinhos estão soltando bomba Não sei se dá para vocês escutarem Mas... E gente, vai ter diversos vídeos Eu resolvi, sim Pegar diversos temas Que muita gente já deixou em comentários Né, ao longo do meu canal Que eu nunca fiz Sim, às vezes eu faço Mas às vezes é por isso Ou então adiava Ah, não vou fazer tal vídeo Ah, vou gravar daqui a pouco Depois Ah, amanhã aí fica E nunca gravei Então eu resolvi gravar para vocês nesse mês E é o mês muito especial Que é o mês do meu aniversário Em agosto E vai ter diversos vídeos Eu espero muito que vocês gostem Ou seja, vai se inscrevendo no canal Curtindo os vídeos Compartindo, comentando, interagindo Que é muito importante Aqui para o canal Eu já tenho alguns vídeos gravados Sim, claro, lógico Que eu tenho que ter O sítio de segurança Eu vou tentar fazer o Felipe Lima todo dia Porque sempre quando eu penso em fazer o Felipe todo dia Eu só digo que tento Porque eu nunca consigo Sempre pela questão de gravar De criatividade Eu paro na metade Então Eu já tenho alguns vídeos gravados E editados E vai ter vlogs Vai ter vídeos De reação Reagindo Que até eu vou gravar hoje Reagindo Diversas coisas E muitos vídeos com o tema de Joama Que muita gente me pergunta Ah, faz vídeo de Joama isso De aquilo, aquilo, aquilo Então Hoje Nesse mês Eu resolvi Entender O pedido de vocês Que sempre deixam comentários De tipos de vídeo Assim, gente Não é que eu não Não dou importância aos comentários É porque assim Eu gravo Às vezes tal pessoa me pega e fala Olha, eu vou gravar Mas tem outros temas Que eu falo pra assim Ah, não, não Não vou gravar hoje não Aí deixa pra depois Aí às vezes eu paro um tempo de gravar Aí quando eu vou cá Eu vou gravar esse vídeo Que essa pessoa botou no comentário Aí Esqueça aí Aí hoje não Aí fica Hoje não Hoje não Hoje não E nunca grava Então eu vou pegar esses vídeos pra vocês Pra eu gravar pra vocês Então eu espero muito Que vocês já vão se inscrevendo aqui no canal Tá? Deixando aqui nos comentários Qual é o tipo de vídeo Que eu gravo pra vocês Vai vir reação Várias Vídeos de reagir A Joel Muito, muito, muitas coisas Então Esse é o que vocês gostam Tchau